Estamos aqui no Parque da Raposa, ao lado do ginásio João Cambinha, onde está sendo montada toda a estrutura para receber atrações, inclusive todo o público de Santo Inês e regiões vizinhas que vem participar do Arraial da Cidade, o Arraial do Município, que esse ano tem várias atrações que vai deixar você que está em casa curioso. Mas para falar um pouco sobre esse trabalho, eu quero falar com ele, secretário de Agricultura, o Raimundinho, para falar sobre esse trabalho que já está sendo feito todo o trabalho de pavimentação, para facilitar o acesso das pessoas. Tem ainda também as barracas que estão sendo montadas. A gente já pode observar, caminhão com estrutura por aqui. Que dia começa? Quantos dias de programação, Raimundinho? Explica para a gente os horários de trabalho que vão começar essas festividades juninas aqui na cidade de Santa Inês. Bom, a gente está com a programação já bem adiantada, né? Todas as barracas prontas, a estrutura de arquibancada já chegou, o parque já está sendo montado aí do lado. E as melhorias aqui na área do ginásio de asfaltamento também estão sendo melhoradas. E a programação começa dia 22 e se estende até o dia 28, né? Com várias atrações, tanto regional como locais e a nível de estado, grandes atrações, né? E que a gente convida o público para vir estar prestigiando esse grande evento, que é o Arraial de Santa Inês, que já é uma tradição do nosso município. Tá certo, então. Agora, ei, você que está em casa aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está curioso? Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Já pode falar alguma das atrações aí para a gente? A gente está montando o cronograma, mas com certeza tem grandes atrações. Boa de Nina Rodrigues, né? O público não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Várias atrações, vários cantores, tanto regionais como cantores de renome, a gente deixa a expectativa para o público. A partir do dia 20, já vai estar no portal da prefeitura, a gente já vai começar a panfletar e fica essa expectativa. Mas, graças a Deus, está tudo correndo dentro do que a gente programou e, se Deus quiser, vai ter um grande Arraial em Santa Inês. Como sempre, a gente tem realizado na gestão da nossa prefeita, doutora Vianney Brinjal. Agora, Raimundinho, é muito importante também frisar que, nesses eventos da cidade aqui, espaço também para os artistas da terra, né? Porque, geralmente, outras cidades acabam dando espaço para artistas de renome nacional, estadual e acabam esquecendo os artistas da terra. É bom, em fato, ser que vai ter espaço para os artistas locais. Com certeza. A gente dá prioridade, principalmente, para a cultura local. Para os artistas do nosso município, para as atrações das escolas públicas, que tem várias atrações, várias escolas vão estar aqui se apresentando. Então, a gente dá uma prioridade, principalmente, para essas pessoas apresentarem-se e divulgar a cultura do nosso município. Você sabe que o São João é a nível nacional, mas a gente tem que valorizar o que é nosso. Prata da casa. Prata da casa, exatamente. Aqui, como o Raimundinho falou, você não vai se arrepender, né? De forma nenhuma. Então, aqui a gente já deixa o convite, dia 22. A partir das 19 horas, já vamos estar aqui para fazer a abertura oficial do nosso Arraial. E aí, então, para você que está em casa acompanhando o show do Bronca, eu convido você, vem para cá, Parque da Raposa, ao lado dos ginásios João Cambinha, que você não vai se arrepender. Até porque, meu irmão, uma estrutura linda está sendo montada por aqui, os profissionais trabalhando incansavelmente, e todos apostos para fazer o melhor trabalho, para deixar você, claro, à vontade e com bastante segurança. E aí, então, vamos lá.